A Porno Chanchada era um filme que era para ser sensual com graça, na verdade era uma piada, uma comédia erótica. É, porque ela surge depois da TV Chanchada em 50, que lançou os grandes atores que a gente tinha, depois o cinema novo começou a tomar conta. E o cinema novo não era um cinema assim que atraísse o público, era um cinema assim que... Era o papo mais cabeça. Mais cabeça. E começaram a surgir grandes atores do cinema novo e tal, mas não tinha um público. Aí o Mazzaropi ainda tentou segurar aqui em São Paulo, fazendo... Mas aí a Boca descobriu, com o surgimento da liberação dos hippies, aquela coisa toda, eu comecei a fazer hair, já era um espetáculo que a gente ficava, tirava roupa para protestar, você saía da bandeira. Aqui era a bandeira branca, nos Estados Unidos era a bandeira americana. E aí a gente protestava, ficando, tirando a roupa. Como hoje em dia você não encontra protestos na Europa de gente. E com essa liberação sexual dos anos 70 e tal, a Boca do Lixo aqui em São Paulo se aproveitou e começou a fazer comédias eróticas. E começou a... Eram filmes que deram resultado imediato e você produzia com pouco dinheiro e aí eram exibidos com facilidade aqui no centro e tal, não sei o quê. Então eles começaram a fazer um por semana, em cada duas semanas você produzia um filme, que era fácil e tal. E aí começou, eu estava fazendo faculdade, eu entrei aqui na Universidade de São Paulo, fazer cinema, na ECA. E aí comecei a me interessar para fazer cinema também e comecei a trabalhar nesse filme para poder aprender, né? Que é conhecer, fazer cinema, porque só faculdade é legal, mas você tem que entrar dentro d'água para aprender a nadar. É, tem que ir fazendo, né? Tem que ir fazendo. Tem que ir fazendo. E aí para mim foi uma escola, claro, que o gosto era muitas vezes duvidoso, com exceção do Homem de Itu, que é um filme do Zé Miziara, muito bem bolado, inspirado no Anselmo Duarte. Inspirado no Anselmo Duarte, é ótimo. É porque é um Anselmo que se dizia Homem de Itu, né? É ótimo. Ele morava em Salto, ele era de Salto, Salto é colado com Itu, é uma cidade que é colada com Itu. E ele falava, ô Miziara, você tem que fazer um filme sobre mim, eu sou o Homem de Itu agora, eu sou de Salto, mas tudo lá é grande, você calcula. Se tudo é grande, você imagina que o meu também é grande. Então o Anselmo vai lá brincar muito disso. E aí o Miziara com ele resolveu escrever essa história e fizemos o Homem de Itu. Eu tentei fazer uma composição em cima do Mazzaropi, com aquele estilo dele trabalhar, não o jeito dele andar, porque o jeito dele andar era bem típico dele, mas o meu já era um garotão, né? Mas eu tentei buscar o sotaque do Mazzaropi e consegui fazer um trabalho bem interessante e o filme resultou muito bem. Muita gente se lembra, claro. Pois é, marca muito. Olha, tem mais uma pergunta aqui, vou até pôr os óculos para enxergar direito, que é do Raí Oliveira, ele pergunta sobre o desprezo aos atores sêniors, porque muitas vezes usam atores bem mais jovens em papéis que exigem pessoas de mais idade, tipo o Humberto Martins, que tem 55 anos, fazer o papel do pai do Murilo Benício, que já tem 46, ou o pai do Cauã Reimão, com 35. Cria-se um mindset de que depois dos 40 anos só cabe ser avô. É isso? É verdade, boa, bacana essa pergunta, gostei. É verdade, eles fazem isso. Hoje em dia não se dá mais importância. Você perdeu, não tem mais grandes atores por causa disso, porque você menospreza os grandes atores, bota só para tapar buraco, por exemplo, Humberto fazer pai do Murilo, não tem cabimento. É uma coisa absurda. Vocês não encontram mais aqueles atores, que eu estava lembrando hoje, Leonardo Vilar, que é um pagador de promessas, fez o pagador de promessas, ganharam a Palma de Ouro com Anselmo em Cannes, Dionísio Azevedo, o que mais? Otton Bastos, que Otton Bastos ainda tem, graças a Deus. Otton Bastos fez o Curitiba, Maurício Duvall, Geraldo Del Rey, que era sensacional, e Onar. Engraçado, mas isso é uma coisa bem de Brasil mesmo, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê ainda Clint Eastwood, os atores mais velhos... Clint Eastwood fez a Mula agora, um filme sensacional. É, o último que eu vi dele foi o do carro.